E salve aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tamo aqui com mais um episódio da nossa série de Cuphead no Especialista, Cuphead no Expert, na dificuldade mais alta. E vamos continuar então com a nossa série, nesse episódio vamos fazer todos os bosses dessa ilha e todos os runagans dessa ilha também, certo? Então é isso, já deixa o like aí no começo do vídeo pra apoiar, se inscreve no canal se você é novo, compartilha o vídeo pra ajudar, comente aí também, tá? Vai estar ajudando demais aí na divulgação do vídeo e vamos lá, o primeiro boss vai ser a mulher dos doces, eu já vou pegar a explosão e vambora, Especialista. Ah não mano, tô com uma bomba de fumaça, vamos tentar vai. Deve apontar com a bomba de fumaça não, mano. Nossa! Quase. Hey, you're real! Não! Tá querendo ou não, deu certo. Aqui no Especialista ele tem dois seguidores, né? É o Pula. Não. Ah, esqueci que é chato também, velho. Olha aí, por que que ele é chato, tá vendo? Ele trola, velho. Nossa, muito fácil, mano. Dois minutos no Especialista. Olha aí. Ok. Lembrando, velho, eu vou mostrar pra vocês já, já. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês onde é que tá todas as moedas escondidas no jogo pra ajudar vocês também. Tem uma bem aqui, ó, com esse cara. Você conversa com ele, aí depois que você matar o girassol, você pega a moeda aqui, ó. Tá bem aqui, só encostar e pega. Vou mostrar pra vocês onde é que ficam as moedas escondidas na segunda ilha também. Bom, vambora. Agora é o gênio. O genésio. O magnífico. O espetacular. Nossa, eu tô com a bomba de fumaça de novo. Deixa eu tirar, mano. Eu gosto de botar esse aqui, ó. O anel de coração que você ganha na DLC. Que no primeiro parry, no terceiro e no sexto você ganha vida. E não diminui seu dano, né? Certo. Ali não ia ter como, não. Caraca, mano. Mas aí é burrice, né? Será que tem como dar parry nesse fantasma? Acho que não. Eles é meio rosa, né? Tem uns que é meio rosa, quer dizer. Ah, não. Nada a ver. É porque ele tá saindo. Depois ele fica branco, normal. Caraca, esse vasinho aí é chato. Gê, gê. Gê, gê. Muito fácil também, né, Eugênio? Não tem nem o que falar. Quer dizer, pra quem tem as manhas, né, velho? Até demorei de matar ele, ó. Pelo tempo eu não ganhei rank S. Apenas pelo tempo. Agora é o palhaço. O palhaço, vou deixar o anel, a bomba de fumaça, mano. Não, vou deixar ele ver que tá. Só vou mudar esse tiro. Não, esse tiro aqui e botar o vermelho. Bora. O quê? Eu dei o parry, mano? Então tá bom. Nossa, mas aí não tem nem o que fazer. Não tem nem o que fazer. Não tem nem o que fazer. Ah! Agora sim. O trem tá vindo. Música Nossa Aê Ali cagou, viu? Trenzinho cagou Trenzinho demorou a acabar também, né? Dessa vez Vamos ver aqui quantas vezes a gente morreu Duas vezes Duas vezes? Eu só lembro do girassol Bom, aqui atrás desse bichinho verde tem mais um, tá? Uma moeda bem aqui Só você encostar ali Vocês vão receber Agora é o pica-pau Bora Não, mano Não vou repetir logo Fiz tudo errado Ó, de novo Tudo errado, mano Ô, o que que é isso, velho? Tudo ao contrário do que não pode fazer Eu fiz Aí complicou, viu? Ah, sério? Música Música Ok. Ae, bora. Agora é só na bombinha, só bombinha na boca do pica-pau. Ae, bora. Ae, bora. Rank S. Dois Rank S que a gente já tirou aqui. Só que lembrando que a meta aqui não é tirar Rank S, né? É só matar mesmo o especialista. Bom, vambora pro dragão. Ah tá, se você for por aqui, tá vendo essa moça aqui? Conversa com ela. Depois que você conversar com ela, você passa por aqui. Vem por aqui atrás das montanhas. Tranquilamente. Quando você passar aqui, você volta lá e conversa com ela que ela te dá uma moeda. Já esse moço aqui, se você conversar com ele e você matar o dragão. Se eu não me engano é isso, tá? Se você matar o dragão e dar 4 parrots na partida. Se você deu 4 parrots na partida e matou o dragão. Se você conversar com ele, ele te dá uma moeda também. Beleza? Bom, vamos lá. Calma aí. Esse e o Obus. Nossa senhora! Eu nunca tomo dano pra esse fogo, meu nobre. Ah, que isso, mano. Ah, mano. É, começou como? Pelo amor de Deus, né? Eu tô com... Tô, né? Com o negócio de ganhar coração com o Paran. Tô. Ah, olha isso, mano. O que é que aconteceu ali? Agora a bolinha. Morri. Voltar pro... Pro explosão. Colocou. Colocou. Beleza. Todos tá sendo de primeira, né? Mesmo no especialista. Eu dei duas aparadas. Se fosse 4 e eu tivesse matado ele... Não adianta você dar 4 parrots e depois morrer. Tem que dar os 4 parrots e matar o dragão. Aí você conversa com ele que ele te dá uma moeda. Mas, enfim, vamos fazer os Run-A-Gun. Deixa eu ver. Eu vou botar a bomba de fumaça, eu acho. Pra esses Run-A-Gun. Queima na Kermese? Ah, eu não ouvi, cara. Tch. Nossa. Já era. Nossa, mano. Que merda que eu fiz. Na verdade, mano... Deixa eu voltar aqui pro mapa. Seria melhor eu botar o coração duplo. Eu fico com menos dano, mas aqui não tem bolas pra dar dano, né? Mas eu fico com 5 corações. Eu fico com menos. Ok. 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 Ah! Nossa! O que que eu fiz? Ae! Vambora! Ae! Certo! Como vocês podem ver, as bandeirinhas dos Runagun ta com um P, que significa pacifista Porque pra platinar o jogo que eu platinei, precisa fazer todos os Runagun no pacifista Que é passar todo o Runagun sem atirar Sem matar ninguém, só correndo E a gente fez, mas aqui a intenção não é essa, é só passar mesmo, certo? Vambora Que isso? É o Bugz Vai passar o carro de som aqui, eu vou mutar aí, mano Que isso? 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 Esse? Que isso? Que isso? Próximo episódio então a gente começa Essa ilha no especialista Beleza? Espero que vocês tenham gostado, deixa o like se você gostou Se inscreve no canal se você é novo Compartilha o vídeo pra ajudar, espero que vocês tenham gostado Espero vocês no próximo episódio, tamo junto É nóis e eu fui Tchau, tchau